Quando o governo sinalizou que poderia reabrir parte do comércio, para tirar um pouco do sufoco da economia, muitas pessoas entenderam que era um alvará para sair de casa, às vezes até sem a máscara, que é obrigatória. Pela quantidade de gente na rua, do movimento dos carros, parece que estamos numa fase de absoluta normalidade. Mas bastou relaxar para que o monstro desse sinal de vida. Foi como se o coronavírus dissesse, oba, estão me chamando. E os casos de covid voltaram a subir e a lotar os hospitais. Goiânia está perto de esgotar as vagas de UTI. A doença avançou para o interior. Dos 246 municípios do estado, apenas três não têm pessoas infectadas. A esmagadora maioria das cidades não tem sequer um leito de unidade de terapia intensiva. Com a doença apertando o cerco e os hospitais diminuindo a sua capacidade, o governo do estado quer fazer uma campanha em massa para alertar a população sobre a gravidade do momento. Ver se eu consigo liberar, eu ter uma autorização dos demais poderes para que eu possa fazer uma campanha publicitária educativa, bem focada para mostrar a realidade. Aqui é o que o estado tem, aqui é o que o estado pode. Está aqui o crescimento que pode chegar. O secretário de saúde diz que a campanha deve usar informação e linguagem que todos compreendam. Diferente de outras patologias, a covid-19 entrou no Brasil pela camada rica da sociedade. Ela entrou de avião e de navio. Então, isso é um tipo de linguagem. É, entrando dessa forma e depois espalhando na população com a renda um pouco mais baixa, é importante que a comunicação atinja todas essas camadas, cada qual na sua linguagem. A Prefeitura de Goiânia também está investindo em campanhas que esclareçam os moradores. A gente tem uma preocupação de dar informação rápida, completa, objetiva, para que as pessoas não tenham dúvida a respeito de pontos como decreto, comportamento, procedimentos, medidas, porque isso acaba sendo essencial para acalmar os ânimos. Uma campanha de esclarecimento faz todo sentido. Boa parte da população ainda não sabe quando nem como usar o preventivo mais básico contra o vírus, a máscara facial. Eu ando na rua e vejo o povo sem máscara, dentro do carro, entendeu? Aí não sei se eu sozinho preciso de máscara ou não, ou com a pessoa precisa. A pessoa tem que nos conscientizar mais, né? Tem mais, assim, acho que divulgar mais para a população. Está faltando informação, isso aí, está faltando informação. Até comerciantes têm dúvidas sobre as regras para evitar o coronavírus. Para a Associação Comercial e Industrial do Estado, as campanhas até agora são muito tímidas. Uma campanha muito mais robusta, um investimento, né, nas mídias, por parte dos governos, seja municipais ou estadual, eu acho que seria de grande valia nesse momento aí de alinhamento com o setor produtivo. Eu apelo aqui para os governos estabelecidos, pelo governo do Estado, a Prefeitura, para que nós façamos campanhas publicitárias, nós, os empresários, faremos a nossa parte dentro dos comércios. Eu acho que agora a sociedade tem que se conscientizar que nós estamos falando com projeções preocupantes, Então, não tem porquê.